Segundo dados dos conselhos tutelares aqui de Teresina, a violência contra crianças e adolescentes voltou a crescer em 2022 na capital. Problema que está muitas vezes dentro da própria casa e que faz vítimas em toda parte do país. Essa mulher que prefere não ser identificada mora em Teresina. Uma distância de cerca de 2 mil quilômetros a separa da sobrinha, uma adolescente de 15 anos que, apesar da pouca idade, tem uma história de vida marcada por muito sofrimento. Minha sobrinha hoje tem 15 anos de idade, mas ela foi embora daqui do Piauí, para o Mato Grosso. E passou dois anos e meio com ele, lá morando com o pai dele, o pai dela e a madastra dela. Ela já vinha sendo abusada por ele. Só não sei quanto tempo. O acusado é Cleiton Pereira Barros, que até o momento dessa reportagem se encontra foragido da polícia. Os supostos abusos acabaram resultando numa gravidez que foi interrompida na semana passada. O principal suspeito por ter colaborado com o aborto também é o pai da menina. Ele comprou a medicação, deu para ela, aplicou nela. Medicação abortiva. Exatamente. O próprio pai fez isso. E aí ele mandou ela ir para a casa da amiguinha dela, de onde ela sempre vai frequentemente para ir para a igreja. Com a amiguinha dela e os pais da amiga dela foram para a igreja. Chegando na igreja, com certo tempo, ela passou mal, ela desmaiou, ela sagrou, levaram ela para o hospital. E aí lá o médico deu um alto, que ela estava tendo um aborto. São casos como esse que revoltam a população. Dia 6, a Polícia Civil do Piauí divulgou que o 14º Distrito Policial da cidade de Altos cumpriu o mandado de prisão preventiva e de busca em apreensão domiciliar contra um homem que não teve a identidade revelada. Ele é suspeito de estuprar duas crianças de 8 e 9 anos de idade. No momento da prisão, foi encontrado uma arma de fogo. A investigação revelou que o acusado era amigo da família, que tinha lhe acolhido no passado e o ajudado no seu tratamento contra o HIV, levando-o, inclusive, a hospitais. O acusado, de maneira desprezível, abusava da confiança que lhe era depositada e agia de forma clandestina, aproveitando qualquer ausência dos responsáveis, ainda que momentaneamente, para praticar atos libidinosos contra as crianças. Esses casos não aconteceram em Teresina, mas temos dados alarmantes na capital. A Sencaspe, por meio da Gerência de Direitos Humanos, apontou um aumento de 12,5% nas violações de direitos contra as crianças, comparando os dados de 2022 aos de 2021. No ano passado, foram registrados 2.801 casos de violação de direitos contra as crianças. Já em 2021, foram contabilizados 2.489 ocorrências atendidas. Com tantos casos de abuso sexual, o pedido não poderia ser outro. A gente quer justiça, a gente não pode deixar impunho isso. Não é porque é meu sangue, não é. Não é. É um ser humano. Ele dizia ser pai. Olha o que ele fez. Isso é coisa de gente.